Galera, eu tô passando aqui antes do começo desse vídeo, né, pra pedir pra vocês se inscreverem no canal e ativarem o sino, beleza? Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo aí, beleza? Então se inscrevam aí, ativem o sino, ó, pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Então é isso, galera. Fiquem agora aí com o vídeo. Fala, galera. Beleza? Quem fala com vocês é o Gabriel. Meu Deus, caramba, né? Tudo foi resolvido, a polícia já viu tudo. Mas, cara, já tá bem tarde. Cadê o Dudu, mas o Pedro, mano? Até agora eles não chegaram. Que hora será que eles vão vir, hein? Nossa, mas tá, eu vou esperar eles aqui. Enquanto isso, né? Desligar essa televisão aqui tudo. A gente tá bem tarde, mano. Nossa, tá muito tarde. Já era pra eles ter chegado fa... Ah, e aí, Dudu? Ô, Gabriel. Oi. E... E aí? Pedro não chegou... Cadê o Pedro? Uai, eu pensei que ele ia vir com você. Não, eu saí lá dos meus serviços. Eu não encontrei com ele na rua, não. Nossa, mano, então... Vamos ligar pra ele, né? Já era pra ele ter chegado, não é verdade? Caramba. É verdade. Nossa, já tá muito tarde, mano. Cê é louco. Cara, já tá muito tarde, então a gente vai ter que ligar pro Pedro. Liga aí pra ele aí, vê se ele atende. Liga aí. Deixa eu tentar ligar também. Pera aí, pera aí, que eu vou ligar pra ele. Nossa, só tá dando ocupado. Caramba, mano. Só tá dando ocupado nisso aqui. Nossa. Nossa, tá mesmo, véi. Tá dando ocupado também? Aham. Nossa, então... O que que a gente pode fazer, mano? Nossa, mano, a gente tem que resolver isso. Você tá ficando estranho. É, no celular dele tem um rastreador. Um rastreador? É, um rastreador que nós pode rastrear o local onde que ele tá, ui. Nossa, então a gente pode rastrear onde o celular dele tá. Mas onde que a gente vê isso? Qual lugar? Eu não sei, não. Uai, no celular nosso, nós pode ver, ui. Tá, beleza. Beleza, mas esse negócio de rastreador aí, eu acho que só funciona se a gente ir na delegacia, não é? Pelo que eu saiba. Ou não? É, isso mesmo. Então vamos lá, cara. Você tem o número aí da polícia aí? Cara, você tá ficando estranho? Até agora não chegou o celular, só dá o culpado. Meu Deus, cara. Eu tô ficando preocupado com o Pedro. Ainda mais sobre aquelas ondas. Gente, eu não tenho o número da polícia. Não. Ah, eu tenho aqui. Deixa eu passar pra você. É 190. Aí você tenta ligar. Enquanto isso eu vou desligar tudo aqui na casa pra gente já ir lá pra delegacia. Eu vou pagar as luzes. Já vai ligando aí e avisa que a gente tá indo. Já deixa bem registrado aí o nosso problema. Nossa, mano. Caramba, velho. Meu Deus. O que que tá acontecendo, mano? Não, não acredito. Cadê o Pedro, cara? Eu já tô ficando preocupado com isso já. Mas tá legal, né? Vambora. Deixa eu apagar as luzes aqui dos quartos. Tá, vamos então, né? Beleza. É, peraí que eu só vou trancar mais essas portas aqui que a gente já vai. Tá, vamos aqui, né? Ok. Eu acho que aqui fora não tem nada pra fazer, não. Pronto. Vambora? Vamo. Tá legal. Vambora pra delegacia, então. Bom, então, cara. A gente... Acabei de entrar na delegacia. Dudu, você ficou me esperando aqui fora. É... Eles conseguiram rastrear. O último lugar que o celular dele tava era na pizzaria onde ele trabalha. Estranho, né? É, isso é bem estranho mesmo. E... Será que ele tá lá até agora? Vamo até lá, né? Pra ver. Ah... É, vamo lá pra ver, né? Talvez ele tá lá. Tá, então vambora, porque eu não sei se ele tá lá, mano. O horário dele já acabou. A pizzaria deve tá fechada essas horas. Tá, mas... É pra cá, né? Ó, ainda tem muita gente... Talvez o... O quê? Talvez o dono da pizzaria colocou ele pra limpar chão, né? Não, mas cara, já faz muito tempo que era pra ele ter chegado. Limpar chão não ia demorar esse tanto. Nossa, tô ficando preocupado. Ah, é verdade. Já é mais de meia-noite, mano. Não tem... É, é. Tem quase ninguém na rua. E pra falar a verdade, que hora... Pra falar a verdade, que hora que são aí no seu relógio? Quase me... Já é mais de meia-noite. Nossa, mano. Nossa, então a pizzaria já fechou mesmo, mano. Já? Olha aqui pra você ver. Tá tudo trancado, mano. Tá tudo trancado a pizzaria. Olha aqui pra você ver. Ah, não, mano. Eu não acredito, velho. Nossa, Dudu. Tô ficando preocupado, mano. O que que a gente vai fazer agora? Mas será que o Pedro foi? Eu já tô começando a desconfiar disso, hein, Gabriel? Verdade, mano. Dudu, eu tenho uma ideia. Tá, a gente pode sair perguntando na rua se não viu algum menino. Ah, tem um cara ali, mas eu acho que ele não vai saber me responder. É... Perguntei pra ele. É. Senhor. Ah, olá. Pode dizer, garoto. É, eu tô procurando uma pessoa. Será que você não viu ele passar por aqui nessa rua alguma vez, não? Ele trabalha na pizzaria mesmo. O nome dele é Pedro. Você conhece ele? Ah, é um entregador de pizzas? Sim, é ele mesmo. Ah, não. Eu só vi ele na pizzaria hoje bem mais cedo quando eu fui lá. Depois eu não vi ele passando na rua, não. Última vez que eu vi ele faz umas duas horas. É, eu tenho que ir, tchau. Nossa, mano. Que cara estranha, hein? Não quis falar quase nada. Já foi embora. Então? Ah, mas tá bom. Pelo menos ele falou que a última vez que ele viu o Pedro faz duas horas. Caramba, mano. Ô, eu tô ficando preocupado. O que a gente vai fazer? Ô, Gabriel. Oi. O que a gente vai fazer? É, deixa eu te falar uma coisa. Mas será que, já que os caras da reportagem do jornal, igual eu estava falando, será que tinha, estava tendo muito roubo, sequestro? É verdade. Eles falaram... Será que o Pedro não foi vindo de alguma coisa? Eu tô preocupado com isso aí, cara. Mas eles falaram que ainda tinham uns dois ou três bandidos soltos. Será que o Pedro foi pego? Ah, não. Ah, eu não sei, não. Nós vamos ter que mandar a polícia investigar isso aí. Verdade, cara. Eu tô começando a desconfiar porque eles falaram lá na reportagem, no jornal, que tinha mais uns três bandidos soltos ou mais. Eram poucos, mas tinha ainda. Então é perigoso. Caramba, mano. Eu tô preocupado. Vamos pra delegacia. O Gabriel, eu acho melhor. Eu acho melhor eu e você já voltar pra casa, hein? Verdade. Senão daqui a pouco quem vai ser sequestrado vão ser nós dois, né? Não, melhor não. Vamos passar essa noite na delegacia e tentar resolver isso, né? Vamos pra lá. Vamos embora. É. Vamos lá na delegacia, aí a gente pede pra eles tentar rastrear o celular de novo, porque só tem como rastrear quando tiver ligado, né? Quem sabe o Pedro não tá em algum lugar. É, verdade. Aí se ele ligar o celular dá pra gente rastrear o lugar que ele tá. Beleza, vamos lá então? Vamos. Tá ok. Então a gente pede pra eles tentarem rastrear de novo e se a gente encontrar, a gente vai atrás dele, né? Junto com a polícia. Vamos embora? Vamos. Tá, então vamos, cara. Nossa, eu tô preocupado com isso. Vamos lá. Gente, tô passando aqui no final desse vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like aí pra batermos a meta e também se inscreverem no canal quem ainda não for inscrito. Então é isso, galera. Compartilhem o canal com seus amigos. Tamo junto. Até a próxima e fui!